Eu estou de viagem pra cidade de Ciã Não sei se chego hoje ou chegarei pela manhã O dia e a hora não posso confirmar Beleza, tenho que chegarei lá Existe uma fileira que está indo pra lá Não sei quem é o primeiro que Cristo vai chamar Mas se algum de vós chegar primeiro que eu Espere que eu também chegarei lá A cidade é bela e boa pra morar Parece até que ouço Jesus a me chamar Se quiser venha comigo, estou indo pra lá Depressa não podemos demorar A cidade é bela e boa pra morar A cidade é bela e boa pra morar